O Big Muff é feito com um projeto disponibilizado no site da Pia, montado pelo Guilherme Zappellini, que vários pedais que vocês viram já no canal são dele. Ele tem uma série de modificações, essa aqui seria a configuração básica, volume, tone e ganho de um Big Muff. Pra cá tem uma chave que adiciona para os dois lados, adiciona médios e aqui é um bias, um negócio bem doido. Primeiro eu vou mostrar na configuração mais tradicional. O modificador é o Crow PL7, já no Break Up. E a guitarra é a Tajima Chameleon, que era a signatura do Melo Jr. Tem dois humbuckers, tá na ponte. A guitarra é a Tajima Chameleon. Esse verde aí, como eu falei, é um gate, meio um bias, meio um gate. A guitarra é a Tajima Chameleon. Música 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 Música